... que foi realizado por sua própria empresa, sua própria gestora, então, daqui a pouquinho, Luiz Fernando Roxo, um dos ícones da Faria Lima, vai conversar conosco ao vivo aqui no Closing da BMC. Então, já podemos chamar o Luiz Fernando Roxo, economista da Poliface, da gestora Poliface. Roxo, sempre um prazer revê-lo e agora conosco no Closing da BMC. Muito boa tarde. Eu acho que estamos sem o áudio do Luiz Fernando, deixa eu ver se temos o áudio dele, se estamos... Vamos tentar de novo? Agora sim. Boa tarde, Roxo. Boa tarde. Carla, um abração para você, saudade sua. Muito bom estar aqui, vamos conversar um pouquinho sobre o mercado. Estou bem animado aqui com poder falar com vocês aí, trocar ideia. Muito bom. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceitado, sempre um prazer tê-lo conosco. Roxo, vamos lá. A Poliface, ela desenvolveu um indicador de crise, né? Vocês elaboraram internamente esse indicador, que de fato antecipou nos últimos anos crises que de fato ocorreram. A gente está vendo agora aqui, eu peço para a produção mostrar a tela do roxo desse indicador e eu queria que você explicasse o que é isso, quais são as bases metodológicas e o que significa esta possível volta de uma crise acontecendo no Brasil nos próximos meses ou anos? Estou sentindo falta da parte direita do gráfico, que é a mais interessante. Deixa eu ver se conseguimos com a produção colocar a parte direita do gráfico, para comprimir um pouquinho o gráfico, mas enquanto isso... É, comprimir. Perfeito, agora está perfeito. Agora foi, agora foi. Vamos lá. Carlos, esse indicador eu comecei a desenvolver há muito tempo, mas oficialmente eu tenho do jeito que ele é hoje, a partir aqui, começo de 2021. Então a gente não tinha esse indicador aqui atrás, ele é uma simulação do que teria acontecido se a gente tivesse um indicador. Muito bem, como é que ele funciona? Ele é um coeficiente que vai de zero, aqui embaixo a gente tem o zero, e ele vai até infinito, né? Mas da série histórica que nós temos, que é o Ibovespa, desde 2007, o máximo que ele bateu foi mais ou menos 1 em 90. 1 em 90, tá? E essa linha vermelha é uma linha que a gente traçou fazendo bastante pesquisa, e a gente acredita que ela é o ponto de não retorno. O que significa isso? Significa meio que se passar desse número 1 aqui, a gente diz que armou-se uma correção na Bolsa, uma queda de pelo menos 20%, 30%. Por quê? Porque esse indicador ele representa a energia acumulada, a quantidade de incerteza acumulada no sistema financeiro. Então, quando essa quantidade de energia de incerteza aumenta muito, é como se fosse um elástico esticando, né? Quando ela passa, quando ela passou do 1 no passado, a gente teve uma correção muito grande. Por exemplo, em 2008, em maio de 2008, ela ultrapassou o sinal de 100%, chegou até 1,93% e vocês se lembram muito bem que agora, no final de agosto de 2008, nós tivemos um crash, a Bolsa caiu mais do que 50% no Brasil e no mundo. Em 2013, nós tivemos um ponto de inflexão ali no governo Dilma, que foi quando o mercado se estressou por conta do problema fiscal. Então, em 2013, nós tivemos uma queda de mais ou menos 25%, 30% que aconteceu logo depois desse sinal ser desarmado. Então, mais ou menos aqui, junho, maio de 2013. Aqui, também acho que a maioria se lembra, nós tivemos o Joesley Day. Então, veja que esse sinal teria armado em 13 de março de 2017, e o Joesley Day, ele desarmou, o sinal desarmou em maio, 1º de maio, ou 3, 4 de maio, e o Joesley Day foi 15 ou 16 de maio, então foi na semana seguinte. E aqui, mais interessante ainda, a gente teve o primeiro sinal no final de 2019, lá por setembro, depois mais ou menos em novembro de 2019, janeiro de 2020 e fevereiro para março de 2020, e nós tivemos o evento lá do problema sanitário, que também levou o mercado a cair 40%, 50%. Então, é muito interessante, né? As últimas grandes quedas foram antecedidas por esse sinal ultrapassando 100%, e isso aconteceu agora, algumas semanas atrás, e esse índice se encontra mais ou menos em 110%. E aí podemos conversar, porque a gente vem fazendo isso há muitos anos, e não dá para se afirmar que nós vamos ter um crash longe disso, mas eu acho que a conclusão que a gente pode chegar é que talvez já faça sentido começar a comprar seguro, seguro para o portfólio. Pois é, né? De fato, é a famosa estratégia do pozinho, né, Oxo, né? Estratégia de se preparar com derivativos para eventualmente antecipar essa possível correção no mercado. Mas a pergunta que eu te faço, então, esse gráfico ali não pode prever o futuro, porque não sabemos o que vai acontecer, mas pode mostrar que há certa tensão se acumulando no mercado, então seria suficiente um gatilho, uma faísca para tacar fogo nesse barril de pólvora? É essa a mensagem que esse gráfico está mostrando? Então, o que a gente pode tirar de informação que pode nos ajudar a tomar decisões no futuro é que todas as vezes que isso aconteceu, o mercado teve uma grande queda e é mais ou menos como o caso do tsunami, né? Primeiro, a água volta e a praia fica vazia e aí depois se arma o tsunami. Então, o que nós temos hoje é uma quantidade muito grande de energia acumulada. A gente não está prevendo que alguma coisa vai acontecer, mas normalmente quando tem muita energia acumulada e acontece um evento de quebra de expectativa, alguma coisa que não se esperava acontece, o mercado overreage, ele exagera na reação, porque a quantidade de energia acumulada está muito grande. E a gente pode ver isso por todos os lados, por exemplo, os indicadores de ganância e medo do mercado estão mostrando uma ganância enorme, significa que tem muito pouco seguro, seguro, as pessoas não estão fazendo seguro, a expectativa de queda de juros também está fazendo as pessoas ficarem muito otimistas. Normalmente, essas quedas que nós vimos aqui, principalmente as mais acentuadas, aconteceram exatamente depois de um aperto monetário, quando tem as primeiras informações de uma recessão, normalmente é quando o mercado tem um crash. Então, assim, os sinais, todos, não apenas esses, estão mostrando que vale a pena começar a pensar em comprar seguro. Porém, isso pode acontecer daqui a três meses, quatro meses, seis meses. Eu tenho um outro indicador aqui, Carlo, que mostra que... Deixa eu mostrar aqui para vocês, que o mercado, o sinal da crise está em 107% agora, mas que o mercado ainda poderia subir 12%... Ah, não estou mostrando, vou mostrar aqui, peraí. O mercado poderia ainda subir, tipo uns 12%, quer dizer, nós temos um outro indicador mostrando que o mercado ainda pode subir. E é muito comum, o crash, ele... Opa, aqui, o crash, ele não acontece simplesmente de uma hora para outra, ele acontece normalmente depois de uma alta acentuada. Eu vou pegar aqui no gráfico mensal do Ibovespa, veja, isso aqui foi 2020, foi março e abril de 2020. Então, veja aqui, o mercado subiu bastante, ele sempre exagera no final e aí depois ele realiza. A gente tem uma tendência de queda clara no Ibovespa, tem um canal de baixa aqui que dá para a gente formar, mas, Carlo, canais de baixa foram feitos para serem rompidos. Então, existe uma chance grande que um otimismo, uma onda de boas notícias faça o mercado romper pelo 120, ele está aí no limite da resistência, ele vem acumulando faz seis semanas, vão entrar na sétima semana, ele vem de uma alta, então o rompimento é o menos provável, mas eu acredito que é o que vai acontecer, ele vai romper, o mercado pode se estender aí pelo menos até os 130 mil pontos, isso pode acontecer não só no Brasil como no mundo, mas se isso acontecer, o sinal de crise, ele vai subir mais ainda, ele vai chegar lá em 130, 140, até 150% e isso faz com que a gente faça sentido a gente acompanhar isso de perto e quem sabe até comprar um segurinho, porque se você vender toda a sua carteira falando, ah, está chegando uma catástrofe e tal e levar cinco, seis meses para ter uma correção, você pode perder uma parte importante da alta. Normalmente as grandes quedas acontecem exatamente porque o mercado teve uma grande alta. Claro, claro, mas agora, justamente porque o timing é fundamental, além da questão de perceber quanto o mercado está aumentando essa tensão acumulada, parece uma placa tectônica que vai acumulando tensão e depois solta com terremoto, mas além disso, vocês conseguem também perceber quando a crise está mais próxima para acontecer? Quer dizer, existe um aumento da volatilidade, por exemplo, existe um aumento de algum tipo de comportamento detectável do ponto de vista metodológico que pode antecipar com uma certa precisão quando a crise está próxima por acontecer ou pode ser um evento randômico como o Joesley Day, como você falou, que simplesmente acontece e o mercado desaba de um dia para o outro? Então, normalmente antes de uma grande realização, a volatilidade na verdade a volatilidade cai. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, a volatilidade já vem caindo. A volatilidade implícita e histórica do Ibovespa, ela está de novo nos níveis de final de 2019 aqui. Então, ela já está novamente nos níveis de excesso de calmaria. Quando o mercado sobe lentamente, ele fica andando de lado e a volatilidade vai caindo, as pessoas acham que o mercado está mais seguro, que o mercado está mais calmo, mas na verdade não. Ele está mais tenso, ele está mais nervoso. Então, normalmente a volatilidade cai e isso faz com que seguros fiquem mais baratos ainda. Agora, daqui para frente, vai precisar de um evento. A gente não sabe qual será o evento. Pode ser uma baleia boiando uma empresa americana que quebre, pode ser um problema no conflito da Rússia e da Ucrânia, alguma coisa nuclear, pode ser alguma coisa em Taiwan, pode ser, de fato, simplesmente dados muito ruins da economia americana, porque a recessão não aparece no espelho retrovisor. Nunca apareceu no espelho retrovisor. Quando chega a recessão, ela chega muito rápido. O Banco Central americano e o FONC começam a tentar correr atrás dos dados muito ruins da economia, mudando a narrativa e sinalizando queda de juros e, na sequência, caindo juros. Mas, normalmente, é tarde demais. E é dois ou três meses depois que os juros começam a cair nos Estados Unidos que nós tivemos a maior incidência de crashes e de grandes quedas. Desde 1930 até 2008, 98, sempre aconteceu aí num cenário muito semelhante. Pois é, Roxo, ultimíssimo ponto que eu queria te perguntar. Esse cenário que a gente está vendo, esse gráfico que vocês têm, esse índice de crise, vale só para o Brasil ou você está sentindo a mesma coisa nos Estados Unidos também? Na Europa? Então, ele é feito para o Ibovespa. A gente ainda não conseguiu desenvolver para outros mercados. É o nosso objetivo seguinte. Mas, eu sinto que a narrativa é muito semelhante. É possível que isso esteja acontecendo no mundo todo. Até porque o mercado, ele é muito... O Ibovespa, o mercado brasileiro, ele é muito mais dependente do mundo do que a gente acredita. A gente fica achando que narrativa política é o que direciona o mercado brasileiro. Mas, na verdade, os ciclos globais são mais importantes. Claro. O Brasil, afinal das contas, é apenas 1% o mercado financeiro brasileiro do mundo todo. Ultimíssimo pergunta que temos ainda um minutinho, Roxo. Você que é o imperador dos derivativos, o imperador da estratégia do pozinho. Como o investidor, pessoa física, que é o nosso público, o nosso telespectador, pode se proteger em casos como esse? Na medida que o mercado continue subindo, ele pode diminuir um pouco o portfólio de risco dele, a carteira de ações, principalmente se ele já tiver uma carteira de ações e já estiver ganhando dinheiro. Ou ele precisa, de alguma maneira, aprender como fazer seguro. E aí, não é uma coisa trivial, não é uma coisa tão fácil assim de fazer. sugiro que busque um especialista, de repente eu mesmo. Me segue no Instagram, no YouTube. E aí, a gente tem técnicas de como comprar seguro. Normalmente, a gente vai comprar uma put, quer dizer, uma opção de venda, um seguro. É o direito de vender a tua carteira por um preço um pouco mais baixo do que está agora, no momento, no futuro. E aí, a gente vai pagar um prêmiozinho por isso. E é isso que a gente ensina. Mas não é tão trivial. Então, é importante que se dedique algumas horinhas aí para aprender como fazer. Ou pode investir num fundo. Por exemplo, nós temos um fundo Poliface, que só faz isso. Ele só compra seguro. Inclusive, ele até, às vezes, perde dinheiro. Ele não é um fundo para ganhar dinheiro no dia a dia. Ele é um fundo que vai multiplicar o seu patrimônio várias vezes se a gente tiver um crash. Pode ser uma alternativa terceirizar a compra do seguro. Com certeza. E quem também quiser entender melhor sobre essa estratégia do oposinho, né? Estratégia de se proteger contra o cisne negro. Eu aconselho os livros do Nassim Taleb, que também é um dos gênios da modernidade, né? O cisne negro, olho, dignos pelo acaso, entre outros. A matemática, por trás do indicador, ela está, na verdade, nesse livro aqui também, que é do Nassim Taleb. Chama Consequências Estatísticas das Caudas Gordas. Então, é daqui que vem a matemática, que a gente usa para o indicador. E eu duvido que mais que 100 brasileiros já leram esse livro. E, então, o indicador leva toda essa matemática. E os outros livros do Nassim Taleb, eu recomendo demais, começando pelo primeiro livro, que é Iludidos pelo Acaso. Perfeito. Então, fica aqui a dica de leitura para o nosso público. E eu queria agradecer muitíssimo Luiz Fernando Roxo, gestor da Polifense. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. E, com certeza, Roxo, vamos voltar a falar desse indicador logo mais. Tenho certeza absoluta que teremos você mais vezes aqui ao vivo e a cores conosco. E com esse vermelhinho aqui atrás de mim, aqui no Closing da BMC. Muito obrigado, Roxo. Foi um prazer. Perfeito. Abração. Tudo de bom.